Armello é basicamente um jogo de tabuleiro digital na pegada de RPG. Possui gráficos muito bons, com boa animação e a jogabilidade fica um pouco limitada, porque a interação com os personagens durante o jogo não é tão ampla como deveria. Aliás, como deveria todo jogo de tabuleiro. O objetivo principal do jogo é conseguir derrotar um rei, e isso pode ser feito via pontos de prestígio, quanto mais pontos de prestígio você tiver, mais chances de você conseguir ganhar a guerra, ou via um assassino que você mesmo manda para cumprir essa missão. O jogo se passa em Armello, um reino que parece que saiu das fábulas, e esse reino é dividido em quatro clãs, coelho, lobo, urso e rato. A história do jogo gira em torno do rei de Armello, que está com uma doença chamada podridão e está morrendo. Assim, a batalha dos representantes dos clãs pelo trono começa. Um ponto negativo no game é que quando você joga contra a inteligência artificial, ele ocasionalmente tenta fazer ataques com assassinos, porém a maior deles é sempre falha, e quando falha, o rei que era o alvo sempre ganha vários pontos de prestígio. Fora que, às vezes, fazem jogadas que não resultam em nada, e isso independente da dificuldade. Um ponto positivo é o modo multiplayer, que é bem dinâmico, e ainda por cima é possível você comunicar via microfone com seus amigos. No geral, Armello é um game muito bom, porém recomendado apenas para aqueles que gostam do gênero de tabuleiro. Armello foi lançado em 2015 e chega agora, em 2018, para a Nintendo Switch. Armello foi lançado em 2015 e aí, em 2018, para a Nintendo Switch.